É um pouco aí que a doce é que fugiu, eu acho. É, eu acho que é mais nem bem. Aqui, ó, entra. Entra, Miguel, eu tenho que segurar a E pra entrar. Deixa eu entrar aqui. Eu quero entrar. Ah, Miguel, eu quero entrar. Ó, Miguel, cada um fica numa posição quando você quer entrar. Eu quero dois pão de queijo. Miguel, se você se mexer, você sai, então não anda. Eu quero dois pão de queijo e um frango. Obrigada. Carregando, noite um. Eu acho que esse jogo é difícil. É tão difícil, eu acho, que esse jogo, que a primeira noite já cabe cinco pessoas, né? A gente não vai ver a gente. Espero que isso seja que nem a experiência. Espero que isso seja que nem a experiência. Miguel, não, rapidão. Pode ir, Miguel. A gente não erra. Miguel, isso aqui é Sinaf. Miguel, isso aqui é Sinaf, cara. Ah, não, Miguel, isso aqui é... Vamos jogar outro jogo, eu não quero jogar isso aqui não. Miguel, isso aqui é Sinaf, só que mil vezes mais difícil. Eu não quero, não, cara. Eu não gosto desse jogo assim, não, Miguel. Eu tenho um pouco de medo. Pô, tem até entrada por trás, Miguel. Tem posto até nas nossas costas. Ah, não, pensei que tinha posto. Pô, Miguel, tem que até acumular oxigênio pra você ter a noção. Vai dar não, Miguel. É muito difícil. A gente vai ser muito difícil, cara. Eu vou fazer tudo sozinho, eu não vou fazer nada. Eu vou entrar no... Eu quero entrar no armário. Como que entra? Eu quero entrar no armário. Como que entra? Usa o tablet aqui. Meu Deus, a energia tá horrível. Miguel, a energia tá horrível. Nem energia tem, cara. Sem conexão, tá sem nada. Nossa, Miguel. Não, Miguel. Eu acabei de descobrir que isso também tem a mecânica lá do final. Pelo que eu entendi, isso também tem até a mecânica do final FI 6, caralho. Tinha algum negócio ali que dá pra marcar as câmeras. Vai ser comigo? Não vai dar não, cara. Isso aqui é... Isso aqui é nível... Final FI Juniors? Não vai dar não. Dá as portas. Tá. Como que vai ser no oxigênio? Tá, agora vai cuidar, vai cuidar, vai cuidar. Tá, o poder tá abaixando, mas o oxigênio tá bonitinho. Vai, fica olhando melhor. Só dá uma olhada nas câmeras. Pode, tá sem sinal. Tá. Tem um computador aqui. Tem um computador aqui. Tem uma olhada nas câmeras, cara. Tem uma olhada nas câmeras, cara. Tem uma olhada nas câmeras, cara. Fecha a porta. Tem uma olhada nas câmeras. Tem uma olhada nas câmeras.